Atira! Atira, portão! Vai lá, vai lá, bola, pá! Vai à bola, pá! Que a lua apanhou a bola! Está ali ninguém para a recarga! É sempre a mesma coisa! Está bom, canhoto! Está bom, canhoto! Ai, agora é que foi o caralho! Agora é que foi o caralho! A verdade é que ninguém se desmarcou! Toda a gente viu o canhoto a jogar e ninguém se desmarcou! É canto! Eles já marcaram canto, mas não é canto! Não, marcou canto! O bandeirinha... O bandeirinha apontou para o canto! Ai, que caralho! Estás feito, pá! Estás feito com eles, pá! Estás feito com eles, pá! Eles não precisam disso, pá! Chamou-te aquilo que tu és, calhar! És o chulo, pá! Vamos subir o meu cargo, se encontro, chamou-te, que é o cabadero! Porra! Vamos ter o cabadero! 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 Vem para aqui esta merda, desta armindagem que se encontra aí, que se acompanha na cascalheira, não percebem nada disso! Andou na cascalheira! Oh, paneleiro do caraco! Parece-se a bailarina! Vamos ter o cabadero! P بتeragmento! O que é que te teriam pago, pá? O que é que te teriam pago para tu deixar entrar um golo e para expulsar o massagista? O que é que te teriam pago? 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 Olha aí! 5 minutos, com uma assistência. Para quem? Para quem? Se vocês são os mais avançados, estão a passar a bola para quem? Ah, está bem, está a ver que... Hum, agora não baste. Vamos lá. 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 Vamos lá.